É agora, hein? É agora! Vai, Brasil! Olha a rua, olha a rua! Libera a rua, vai rolar o estresse! Vamos ajudar com o pé! Ajuda com o pé! Vai, vai, vai! Ajuda com o pé! Ajuda com o pé! Ajuda com o pé! Não pode filmar! Solta ele! Sabe o pé! Sabe o pé! Mas não mudou a portinha aí, ó. Ei, 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 ei. É você, alemão, é você, alemão, é você, alemão, é você, alemão, é você. E aí, oi, 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 oi. Vai começar. A gente se vê aqui. Boa galeria. 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 Aplausos Obrigado.